Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou Tobran e você está assistindo o Brabo News E o Brabo News de hoje a gente vai falar da banlist que saiu Eu acho, assim, primeiramente que era esperado não ter bans reais nos formatos fora pauper, né, tudo mais, né O banimento que teve foi uma grata surpresa, uma coisa que a gente teve que ter feito desde o momento que lançou o Infinity Mas, pelo menos, corrigiram, assim, né, vendeu Agora que vendeu o que tinha que ir pra vender dessa porcaria Eles tomaram a decisão que já era pra ter tomado antes, que era banir essa bosta dessas cartinhas de Infinity A gente vai falar disso em detalhes, mas antes de não deixar de se inscrever no canal Dá o joinha, clica no sininho pra receber notificações aqui do canal E o mais importante, entra no site da eldadragobrasil.com.br Pra você virar padrinho do canal, porque padrinho tem muitas mãos Então, assim, vamos lá, linearmente, você é padrinho do canal, tá Você tá ajudando aqui o nosso trabalho pra poder divulgar, né, o nosso conteúdo e tudo mais Dando suporte pra fazer mais coisas Só que aí você participa dos nossos grupos de WhatsApp, que são vários grupinhos organizados ali pra E quem é padrinho do canal tem melhor preço em Model Ryzen 3? É, por sinal, essa semana eu vou falar de Model Ryzen 3, tô surpreso, toma no mate hoje, tá Você pode ver que minha voz tá ferrada ainda, né Com a virose que eu, a gripe que eu peguei, né Mas, é, Model Ryzen 3, pelo menos, não veio com o preço opressor, que a gente tinha medo Que eu falei que se fosse aquele preço de 3 mil reais, eu ia boicotar o cacete a 4 Mas a coleção, pra uma coleção Master, tá com o preço até ok Tá não pra vender material, booster box, por exemplo, abaixo de 2 mil reais A box com 36 booster, com pós-levo absurdo, tudo mais Mas a coleção tá bem interessante, só que, assim, é claro A gente não sabe exatamente até onde tá esses spoilers Porque, até agora, 90% do que a gente sabe é leak, né Que a gente não sabe se é leak verdadeiro ou não, mas que tende a ser, né Mas o foda é que a galera já bota os leak fake no meio, enfim, tudo mais Mas, enfim E, além disso, obviamente, tô fazendo a pre-order de Model Ryzen 3 Mas, assim, tô até tendo os preços menores da liga Mas, pra você comprar realmente muito abaixo do que tá na liga Só quem é padrinho E pelo Pix, né Aí paga muito mais barato Tem ideia? Os padrinhos estão pagando 1.500 no kit de Commander O mínimo da liga é 1.690 E vou te falar, acabar os kits no preço promocional de cupom da distribuidora Vai subir o preço Entendeu? Então, é... E como eu já vendi metade dos meus kits Que eu acho que cada loja só teve direito a 6 kits nessa primeira leva aí Então, é... Corre Pega, assim... Isso não é padrinho? Não precisa Mas, tipo, eu acho que o preço que tá a galera vendendo ali É... No menor da liga Tá... Tá bem barato Vale a pena, tá? O produto tá com a margem maneira de trabalhar Por enquanto, né Só que, assim Depois que acabar o período Essas primeiras duas semanas Que tem o cupom de 10% na distribuidora Aí, meu filho Aí o preço vai ficar mais indigesto Aproveita agora, tá? Pelo que a gente já tem noção Já tem basicamente noção De quase todas as coisas da coleção Dá pra ver que vai dar a pena Mas, enfim Vamos ao que interessa Que é o conteúdo aí Do Banlist A gente vai ter toda semana Pra falar de Modern Horizon 3 Próximas semanas, né E analisar os spoilers dessa coleção Então, vamos lá Então, vamos lá Vamos analisar aqui O que eles decidiram no banimento dia 3 de maio Eu já tinha antecipado Acho que comentado no canal Pelo menos nas comunidades Eu passei de muita comunidade, gente Fico até perdido Os caras tem 10 grupos Botando spoilers De Modern Horizon 3 Mas, menos informações É uma hora que eu não aguento É que eu não sei nem mais Onde que eu tô comentando Mas, vamos lá Lembrando que você pode Dar moral também pra gente Através do LivePix também, tá? Não só nas lives Mas, você tá vendo o código aí Que tá no vídeo aí Você pode mandar aquele Pix Maneiro Pra ajudar a gente A atingir a meta aí Do canal Que, no caso aí Eu tô tentando ver se eu Tiro o passaporte e tudo mais Pra viajar, enfim Pra me ajudar também, pô Pra eu trazer conteúdo aí Mas, vamos lá É... Primeira coisa Acho que talvez o maior impacto Da banhista divulgada Dia 3 de maio É a decisão de banir Do Legacy Vintage Do Paupe As cartas de Sticker E de atração De Infinity Aqui tem a lista Você tem como ver a lista completa Lá no site da Wizard Que é MagicTheGatering.com Tá aqui Magic.weezo.com Funciona também, né? E é no News Coisa bem Tá aí, ó Todas essas cartas aqui Óbvio que Esta bosta Que é a carta Que realmente joga Mas ele já baniu tudo logo Baniu essas merda também Essas cartas de atração É isso aí Cara, não tinha que nem ter permitido E o único ban real mesmo Foi no Paupe De Aldegliters Né? Que eu moro Não, aqui Isso aqui foi o ban real também Foi o brasileiro também Mas, assim Vamos dizer assim O ban Por carta normal Vamos botar assim, né? É Aldegliters Que realmente é a carta Porra Né? A carta Absurdamente E engraçado Que quando essa carta Virou carta de Paupe Ainda teve Zé Como dizer Não, eu só corto Eu não vou jogar no Paupe Eu não Pois é Você tem uns Os gênios Para falar isso Eu falei Pelo, vocês estão Comendo merda, né? Mas vamos lá, né? O problema aí Né? Que eu falo É que essas cartas Quando esse goble maldito Ainda bem É assim E o detalhe interessante Né? Para quem está Quem pegou desde cedo A negócio da banlist Primeiro eles divulgaram A Quando eles divulgaram A negócio da banlist Estava sendo banido As cartas Só do Legacy Do Vintage Aí parece que O comitê do Paupe Falou que ia também É Banir e tal Mas a princípio Ia ser banidos depois Mas aí depois Eu acho que eles decidiram Atualizar banlist E acrescentaram Também essas cartas Aí não vão valer A Diana Feliz Também não vão valer No Paupe, né? Porque é melhor assim, né? Pois é Aí eles explicam Que o problema É que aí os caras Passam a ter que levar Um monte de coisinha Para o torneio E tal Mas cara A verdade é que Essa merda É desbalanceada Para caralho Não tem nada de Racional, entendeu? E a estupidez Carta palhaçadinha Em torneio Porra Não tem sentido, né? Aí é isso Não tem muito Que perder em relação A isso O Standard, né? Eles estão felizes Estão satisfeitos Com o impacto De Outlaws No Standard, né? Obviamente, né? Gente Tivemos Tivemos Alguns decks Novos Com Outlaws Que é o caso Do Que a gente está falando Aqui Do Orzob Bronco Forcola Ledes Que eu acho O deck Enfadão De ver Mas É um deck Novo, né? É que na realidade Eu não gosto Muito Dos decks Com os decks Do Mi Standard Funcionam Atualmente Eu vou matar Muito Umidizão E tal Mas Tem quem gosta Eu acho Que dá Isso é uma coisa Que tem que se respeitar Faz parte Né? Eu acho Ó Eu acho Que o pioneiro Tá maneiro Tinha um monte de gente É Uns artigos Aí Sabe qual o problema? Aí os caras escrevem Artigo lá Com Usando informação Que tira da Porra Como é que ele fala Isso Tira da porra Da bunda Minha Falar Que porra O cara pedindo Banimento De De Treasury Cruise Com informação De 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 Defasada De Meses Enfim Porra Vou falar uma coisa Deixa a porra Do deck De Fênix Em paz Pai O baralho O cara O baralho Faz resultado Faz O baralho Ganha evento Mas ele ganha todos os eventos Tem muito top 8 Que ele nem topa Entendeu? Não é nem igual O caso do Monogrill Eu não acho Que um deck Impede Outros decks De jogarem É muito diferente Quando você tinha O lance do carne Entendeu? Não faz Não 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 tem lógica Essa coisa Tem muito Deck Que tem match Boa contra o Fênix Não vou dizer muito Mas tem alguns decks Tem muitos Tem um match Razionalmente Equilibrado Entendeu? E cara Tem tanto deck Atualmente Do pioneiro Mano Cara É besteira E aí E aí Eles até falam Que aí O deck Ganhou Pro Tour Que o Van Ripper Também não tá Roubando ninguém Tem uma jogada Muito forte Mas em geral O deck é bem Ferra O Monoblack Ganhou Carvec Né? Assim O Nive2Light Ganhou umas cartinhas Também de Outlaws Né? Então tipo E outra coisa A gente tava preocupado Com o Pioneer Falta de Agro E agora O Pioneer Aos poucos Tá começando A solicificar Alguns Agros Voltando a aparecer Começou Obviamente Quem começou Puxando o carro Foi os decks Do Tiro Fino Né? O Gruago Tudo mais Mas aí A gente já tá vendo No Top 8 Voltar uns Monoblack E Hilma O Spirit Virou um mid-hand Gzão Mas tá aceitável Tá ali Tá entrando Entendeu? Então tipo O formato tem Tá rodando Tá rodando Tipo assim A malha é um combo chato Tudo no trem Mas assim É A cada Não vou citar Não vou considerar Os Os As ligas Porque liga Qualquer deck Zero Ela mete 5,0 Mas Filtrando Pro challenge Que são torneios de impacto A cada 10 Challenges Um deck de a malha Ganha no máximo Um E aí De 10 Ele aparece Top 8 E 5,6 Tá bom Barate É o combo Talvez o melhor combo Do formato Tem que aparecer Bem Mas em geral É muito difícil Ter um deck Alguma lista Que esteja topando Em todos os challenges De pioneiro Tem variado Bastante O próprio Vampire O Vampire Tem challenge Que nem Top 8 faz Entendeu? É um baralho Muito bom Sacou? Mas O tabio control Topou aí Nos últimos Embora O controle Atualmente Só não está Conseguindo ganhar Mas aí Talvez Eu acho que O controle Pode ser que Em algum momento Até porque Na realidade O controle Tem várias opções Hoje E tipo Agora Para dizer Que o controle Não ganhou Teve um temor No pioneiro Que é obviamente O deck de creativity Mas se você olhar A lista Com É porque Os decks de creativity Eu sou contra Dizer que é deck de combo Eu acho que É um controle Que tem Um endgame Combado Mais ou menos Combado Nem combado É essa Mas tem um endgame Muito forte Com creativity Mas o deck Em si É um controle Cheio de Counter e remoção Ponto Entendeu? Usa o 3 steps Ahead Usa aquele Counterzinho Da mesma coleção 3 steps Ahead Que faz Token de espírito Que você Ou dá um O mana ali Que piorado Ou faz o Token de espírito Por isso que Essa carta É bem boa Intervenção Fantasma Agora Que eu acho Que é o nome Essa carta É muito boa Muito boa É Aí você tem Esses decks Assim né Que eu acho Interessante Que ele Meio que fica Tipo um splinter Twin Mas sem ser tão Mas não é um deck Inevitável Igual era O splinter twin Entendeu? Então tá ali Tá maneiro Volta e meia Ganha Faz o top 8 Tem que Dóra os combo Que também Volta e meia Faz um top 8 Ali Tem O lotus Agora Deu uma caída Aí Muito De vez em quando Faz top 8 Atualmente E até Fico feliz Com isso Que eu odeio O deck Esse deck Do lotus combo Eu não curto muito Mas enfim Tá aí Tem Assim Tem vários combos Mas Mas você tem Tem bom rate Contra eles É E você tem Por outro lado Como eu falei Você tem umas variantes De controles Que tem essas Com creativity Os controles clássicos E tem E tem o Isete Fênix Que Também É um deck Que vai bem Contra certos decks É um deck Eu acho que é um deck É aquele deck Meio estilo Que o Jundi Era no antigo modem Entendeu? É um deck Ele não tem Uma mega bad match Assim Tipo Que ferra um pouco O Fênix É porque agora Tem algumas cartas Mais efetivas Contra eles Por exemplo Hainun Porque porra Você ter uma carta Que limita O número de spells Por duas manas É muito diferente Porque a gente Vem falando Desde lá de trás Que existe Uma grande diferença Entre você limitar É É Você Fazer o Rural of Law Por duas manas E acaba sendo Mais efetivo Do que Aquela carta De um mana Que é só contra Não Creators Spell Entendeu? Porque enfim Então E fora que Hainun Ainda pode Se sacrificar Para dar dano Enfim Tudo mais Né Mas enfim E tem o Monoblack Discard No pioneiro Também Então tipo O formato Tem Tem É Olha lá Por exemplo O que eu proponho O Monoblack Discard É um exemplo De um baralho Que é muito forte Contra a Fênix Porque pô O baralho É Embora seja um deck De descarte Que teoricamente Poderia benificar O Fênix Ele Ele acaba Exilando muito O Great O tempo inteiro Então Tipo Tem assim Tem Como você Eu acho legal Porque não é uma selvageria completa Você tem aí um direcionamento De como que vai O que você vai enfrentar No formato Né Tem Niche To light Também Se ficou assim Mas É Não tá Não são poucas opções Entendeu Você tem como se preparar Entendeu Mais ou menos E óbvio Claro Você vai ter que depender Um pouco de sorte Do que Dos oponentes Que você vai pegar Durante o torneio Tá Mas isso faz parte De qualquer formato Competitivo de jogo Modem É Eles estão Comentando O comentário aqui Em relação A preocupação Dos decks De lay online Por causa De como o self-drive Ficou forte Mas eu concordo Com eles Acho que não faz sentido Banir Porque o baralho Faz resultado Mas faz resultado Assim do tipo Você pega também Os challenges De modem Tem top 8 Que nem aparece De deck De agro É Como é que é o nome Que a gente chama É de esses decks De five color É Agro Enfim O deck de lay line Não é lay line Não tem um nome Que eu acho que é Domain Os domain A gente chama Domain agro Então os domain agro Porque assim Antes Até o deck Que os decks De rino Estavam usando Lay line Se of track Porque aí Combinavam As estratégias E tudo mais Tendo tirado Violent Antibus Botou esses decks Que estavam ridículos Para trás E aí tipo O modem Ela não está O problema Do modem É real O seguinte A gente está cansado De falar Isso a gente vai falar Durante semana Com o negócio De modernized O 3 Que o modem Eu acho Assim Modernized O 3 Eu acho Muito Eu gosto Muito Estou gostando Muito mais De mh3 Que mh2 Porque assim Mh3 Talvez Pode ser Que se concretize Como power level Menor Só que assim Tem muita Carta boa E forte Mas sem ser Coisa estúpida Igual alguns elementais Porque para mim Tinha que banir Todos os elementais E continuo Com a ideia De que banir Todos os elementais E ainda banir O ragavan Entendeu Porque o modem Horizon 2 Não foi uma coleção Baneira É uma coleção Escrota Que tem muita Carta Que tinha que banir Pelo menos Os elementais E o ragavan Tinha que mandar Embora Essa merda Toda Sacou E até Acho que De repente O Mark Tide Regen Pude ir embora Também Do modem Também É assim São cartas Que Power level Muito desnecessário Entendeu Então Podia Tudo Valetar Entendeu E assim Modern Horizon 3 Talvez a gente Não sabe ainda Se vai ter Alguma coxilha Elemental Eu espero que não Prefiro que tenha Cartas mais justas Fortes Mas que Que só Contribuam Para a qualidade De jogo E não Ferra A porra Do jogo Entendeu Então Tipo Uma carta Talvez Que eu estou Um pouco Preocupado É o Drake Novo Que se confirmar Que se for Verdadeiro O leak Do Drake É uma carta Que pode ser Muito forte Do nível Dos elementais Talvez Porque Cara É É um bicho De duas manas Tu vai roubar Bicho Do cara Que tu pode escolher Se tu vai querer roubar Ou ficar com o bicho Ou só sacrificar E aí Se Mesmo assim Aí tipo Assim O azul Tá dentro Da cor De que usa Blink Entendeu Aí tu vai ficar Blinkando Com carta branca Carta preta De uma mana O bicho Entendeu E aí Tu vai continuar Roubando o bicho Do teu oponente Né E é tosco Porque tipo Vamos supor Ah Roubei o bicho Do oponente Mas eu não quero Ficar com o bicho Então tu não gasta Energia O cara Vai perder o bicho De qualquer jeito Aí tu vai lá Blinca teu Drake E aí Aí você vai ter Mais quatro De energia Aí de repente Tu já rouba Um bicho Sei lá De custo sete Aí tu vai ficar Com esse bicho Entendeu Então tipo É tosco Sabendo que o Drake Sendo que esse Drake Ele é mais frágil Que o Drake Original Ele é 3,2 O original é 3,3 Saber Faz Feira Faz Feira Faz Feira Então tipo É É uma carta Dessas aí Talvez seja A única Que eu lembre Porque assim O Alurem novo A gente vai Vou esperar Coisa Obviamente Sair E confirmar Mas por exemplo O Alurem novo Ele É uma carta Pior que o Alurem Bem pior Só que assim Na própria coleção Tá saindo Carta Pra fazer ele jogar Praticamente igual O Alurem original Mas aí você precisa Alinhar as cartas De energia Pra fazer o combo Fazer os combos Se não me engano É porque eu falei Eu não vou mostrar Aqui agora Mas tem uma Tem uma fada branca De Outlaws Que já ajudaria A fazer o combo De ganhar a vida infinita Porque aí tem o clérigo É Assim A gente tá comentando Em cima de coisa Que é Lick Nada disso é confirmado ainda Mas se tudo for verdadeiro Tanto o clérigo lá Que dá um de vida E uma energia Aí você junta com a fadinha E vai fazer Se não me engano É Deixa eu ver Como é que é a fada É Sylphide Eu não sei se a fada Permite na real Deixa eu só confirmar aqui É porque Eu não é O vídeo não é pra isso Geralmente a gente Comenta esse tipo de coisa Eu estudo as cartas Mas é a Sylphide Deixa eu ver se eu acho Aqui essa porra Agora eu vou querer ver Essa merda É que ela É quando eu entramos de batalha Eu vou até a permanente Não fada Aí não fada Não pode devolvê-la própria Beleza Mas tem uma fada azul Ela não pode Mas tem uma fada azul Que ela pode se devolver Tem bicho pra caralho Que pode se devolver Dá pra fazer De Ravinica Até entendeu Então não é difícil Agora Então você vai pegar um bicho Que se auto volta Né Enfim É É que é no caso da Sylphide Não vai funcionar Mas a Sylphide Compensando a carta Muito boa Depois você Ele dizia 19 centavos Pelo amor de Deus Essa carta está jogando pra caralho Os caras vêm A 19 centavos Mas enfim Essa Mas você tem Tem várias formas Tem um elefante lá Que produz energia também Que é uma carta antiga E aí sua energia suficiente Fica foda que você tem mais energia Anjo Mas enfim Dá pra você Fazer um monte de combinho Entendeu Então tipo É E aí você pode botar a carta Como tremor de impacto Daí Daí Não é que dá pra rodar Em torno disso Entendeu Agora Não é um combo rápido Pro modem Tá Então quem joga no modem E dá mais Tem essas cartas Tipo Pick your poison Outras coisas Você pode lhe dar Entendeu A looting É porque Aí que tá Isso que é bizarro Você não vê mais deck de looting No legacy Porque Modern Horizon Fudeu o legacy Por tabela Entendeu Modern Horizon 2 principalmente Né Um também Que é um Rain 6 Se não me engano É do primeiro Então Tipo Essas coleções Acabaram Não só acelerando muito O modern Como aceleraram o legacy O vintage Já acelerado Pra cara Mas o legacy Deu um pouco Uma cagada Por conta disso também Entendeu Então Eu acho assim Uma coisa que Modern Horizon 3 Pra mim Tá sendo virtuosa Se confirmar Inclusive Tá sendo uma coleção Muito de hate Contra non-basic E aí Esse é excelente Porque vai botar em cheque Esse deck De várias cores Aí também Entendeu Tem que ter Carta pra fuder Essa palhaçada De non-basic Mesmo Tem que ter Tem que ter Meia Tem que Quebrar ao máximo Isso aí Entendeu Pro cara Pensar Dois vezes A gente ficar Com essas palhaçadinhas De Entendeu Então é isso Né É Legacy Ó Legacy Estão falando Que estão ainda De olho Em Orkish Bom Master Ó Eu acho Que Orkish Bom Master É uma coisa Que a gente Tem que ficar De olho Tanto no legacy Quanto no modern Porque aí A gente tem Um outro problema As cartas De senhor dos anéis Também Os senhor dos anéis Na coleção Muito ruim Fraca Pra cacete Mas que tem Eventualmente Algumas cartas Totalmente Desbalanceadas Que é o caso Do Orkish Bom Master Que falei Desde a época De preview Da coleção Tem o anel Entendeu Tipo E tem um ciclo Que eu não me conformo Com o ciclo de humana Que é comum E ainda por cima De blend cycling Que é uma coisa Idiota Que eles fizeram Isso aí também Em algum momento Pelo menos do palco Em alguma coisa Em algum momento Tem que banir Essa merda Também Que é totalmente Entendeu Sem avaliar Sem Lógica nenhuma De power level Esse tipo de coisa Né E assim É tipo Da coisa Também A gente Estou falando Aqui Grif Ficou Se tornando Uma coisa Muito eficaz Em deck De reanimação Entendeu Porra É Se eles Novamente A gente entra No problema Desse merda Essas elementais Cara As cartas São muito Sabe Aí eu uso A saga Eu também Eu uso A saga Modern Horizon Também Cara Carta Errada Pra caralho Essa coisa Essa coisa É de Horizon 2 Né É de Horizon 2 Segura Não tem que Existir Essa merda Man É muita Carta Cara É muita Carta Assim Que no início Quando o Modern Horizon 2 Começou a afetar O formato Parecia Que ia ser Uma coisa Positiva Mas depois Com o tempo Essas cartas Todas Elas são Muito desbalanceadas Usa a saga Essa carta Assim De repente Pode deixar No Legacy Mas banhe Do Modern E do Vintage Entendeu No caso Do Vintage Não é banido Vai ser Restrita Mas porra A carta É muito Errada Também Aí o resto Não interessa A gente Forma da arena Arena Não é médico Foda-se Entendeu Então é isso aí Galera É E como falei Para vocês Para falar de Spoilers De MH3 A gente precisa Ter a confirmação Do DJ Oficialmente Acho que Quando estou fazendo Vídeo De repente Acho que Ele vai estar Publicando Anúncios Mas de maneira De geral Eu vou evitar Comentar Nos meus vídeos De análise Spoiler Coisa de leak Eu não acho Correto Fazer isso Tá É ótimo Gov em off Com a comunidade Como tem Falar com o galera No WhatsApp A gente comenta Mas aí No canal Não vou fazer isso Não Tá Gente Assim que começar Bastante coisa Sai Eu falo Aqui Vai fazer Por mim Vou fazer as lives Igual fiz Do Outlaws Que a galera Gostou bastante E é bom Com a análise Mais completinha Eu estou batendo bola Então as vezes O pessoal Tá falando Na live Dá uma opinião Interessante Que eles Um ângulo Que eu não vi Que é muito difícil Na realidade A gente conseguir Ver tudo Não dá Entendeu E Obviamente E se tem gente Que eles Leva meses Para quebrar Fazer com Que a carta Seja entendida Completamente Que dirá Quando a carta Nem saiu ainda Você não vai nem testar Então a tendência De erro É razoável Mas acho que Fazer o raciocínio É muito importante Beleza Então É isso galera Espero que vocês Tenham Nossa Acho que agora Que eu vi Que meu coisa Estava meio fora Aqui a minha cabeça Agora já era Já foi Mas Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal É isso aí Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri